MÚSICA Chega rasgando a marcação do Ives e é muita vibração, viu, George? Parece o final do campeonato. De bem posse no meio do João Vito. Lançamento esticado buscando o jogo com o Alan. Na velocidade, Saulo ganhando todas ali na ponta direita do campo. A jogada foi bem construída, mas não conseguiu ser feliz no término do lance. Mas agora fica com a equipe Alvin Mumbra. Lançamento para dentro da área. Intercepta e vibra forte ali o Saulo, George. MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL